Eu sei que vocês vão dizer Bem sei que assim procedendo Disponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquei sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Quisesse de mim um mulambo qualquer Ficou pra impedir que a loucura Ficou desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou pra impedir que a loucura